Eu nunca tinha visto No seu olhar divino sente e aperta o céu Se falava com um aré e perdi meu olhar No seu olhar divino nas nossas relações Só vi a amizade, depois a pouco e pouco Um grande amor nasceu mas quando percebi A sua falacidade risca e é do meu peito E para mim morreu mas quando percebi A sua falacidade risca e é do meu peito E para mim morreu mas se pareceu Na hora de avalar do que é seu nada quis E foi melhor assim de tudo o que era bem Só lhe deixei ficar uma velha guitarra Um Cristo de mar afim de tudo o que era bem Só lhe deixei ficar uma velha guitarra Um Cristo de mar afim de tudo o que era bem Mal intencionado Dei-lhe pouco bem sei Mas filo porque pensarei Sabe dançar e também canta o falde A hora da saudade Um dia há de chegar Ela sabe dançar E também canta o falde A hora da saudade Um dia há de chegar 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 Um dia há de chegar